Muito bem, voltando aí a nossa série de mensagens, praticamente terminando, falando sobre finanças pela visão de Deus, para que a gente tenha essa mentalidade, eu estou falando com vocês sobre três balizas, já conversei bastante sobre a primeira baliza de priorizar a Deus, depois falei sobre o propósito de Deus, em sermos abençoados, ter um propósito de Deus, se eu entendo isso, que há uma finalidade, eu ser uma pessoa próspera, há uma finalidade para ser uma bênção para outros, para o reino de Deus. E por último, eu estou conversando sobre você nunca parar de semear, nunca parar de ser doador, nunca, nunca. É impressionante, mas quando Deus te inspira, ele enche o teu coração, tem uma proposta doadora nisso. Alguém lembra de Lucas, capítulo 19, aquele homem que era um coletor de impostos, e diz que o cara era rico, Zaqueu, então Jesus foi na casa dele e lá não diz mais nada, a não ser que o cara levantou, eu resolvo dar metade do que eu tenho para os pobres, se eu tenho defraudado alguém, vou restituir quatro vezes mais, Jesus falou, caramba, houve hoje salvação nessa casa, alguma coisa mudou dentro dele. Então quando verdadeiramente você está cheio de Deus, você anda com Deus, não tem jeito, você vai entender qual é a proposta. A proposta é doar e de maneira contínua, como eu disse para vocês. E a proposta em doar está sempre associada àquilo que Jesus diz, dar e receber. Então aquilo que eu semeio sempre automaticamente me posiciona numa posição de receber. Então se eu estou continuamente doando, eu estou sempre numa posição para receber de volta, uma multiplicação, algo que Deus, Ele põe a mão, aí é com Ele, colheita é com Ele. Colheita e multiplicação de colheita é com Deus, a nossa parte é semear. Semear hoje, amanhã, depois e sempre debaixo da inspiração de Deus. Aquela inspiração que vem no nosso coração e não aquela da nossa cabeça. A gente não faz nada com a nossa cabeça, pelo contrário, a nossa cabeça só levanta as necessidades. Você não pode, olha isso, aquilo, olha aquilo outro e tal, a minha cabeça. Não, ela dá aquela freada, ela dá aquela freada. O coração, não, não, isso aqui é Deus, pertence a Ele, Deus está me falando sobre isso, então é isso que eu vou fazer e tal, beleza. Está no nosso coração, Ele nos inspira. Isso é maravilhoso. Então veja, o conceito de dar biblicamente é o mesmo de semear. Não se esqueça disso. Eu não posso colher, escuta isso que eu quero te falar, o que desejo, se não plantar primeiro o que eu desejo. Mas então eu quero ser abençoado nessa área. É pouco, desejo é pouco. Planta, 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 planta continuamente e não pare. Você vai ver Deus começar a abrir portas, situações, mudança. Quando você vê, você saiu de um emprego e foi para um emprego melhor. Deus abriu uma outra porta e você e tal, e recebeu isso e tal. E Deus cuida da tua casa, tudo funciona, cuida do teu carro. E situações, quando você vê, você está sendo abençoado, cara. Por quê? Porque você, essa é a proposta. Plantar, 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 é que ele possa trazer as colheitas. Todo fazendeiro vive assim, ano após ano. Se não plantar, não colhe. Gente, é a coisa mais ridícula. É a coisa mais prática. Mas é isso que o pessoal fica preso na igreja. Segura, não, porque é a crise. Não, meu Deus, como é que está? Está difícil. Não, não posso e tal. Estou caindo na cilada do diabo. O tempo todo e não entende que o nosso sistema de ser abençoado, de colheita, vem do céu. As oportunidades vêm de Deus. Até mesmo você que trabalha na área de vendas, cara, você vai vender muito mais se você entender qual é o princípio do reino. Não, e outras coisas, até ele que traz as pessoas para comprar. É impressionante. Então, eu não posso colher o que eu desejo. Se eu não plantar, primeiro o que eu desejo. Está certo, gente? Sempre vai ser assim. Escuta o que eu quero te falar. Toda a bênção, ela está atrelada. Primeiramente, é um comportamento de entrega, é um comportamento doador. Sempre vai ser assim. Ó, Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele. Ah, eu quero essa parte. O mais ele fará. Aleluia! Recebo. Não, você não vai receber. O mais ele fará, se primeiro não entregar. Parece um princípio interessante de jornada de vida, mas tem a ver. Plantio e colheita. Plantio e colheita. Tem que entregar. Alguma coisa tem que entregar. Sempre é assim, né? A nossa vida, em obediência, obviamente, às outras áreas. E eu quero te falar que tudo na nossa vida depende primeiro da nossa entrega. Sempre. Sempre. Agir em fé sempre será uma entrega doadora de nós mesmos, queridos. É assim que funciona. Se a gente aprender a viver o princípio doador, se não aprendermos a viver, perdão, esse princípio doador, dificilmente a gente alcançará uma jornada abençoada na área de finanças, ok? Então, eu acredito que com essas balizas aí que a gente conversou, ainda tem mais dois programas que eu quero trazer um aspecto prático. Mas eu acredito que isso aí resolve, vamos lá, tudo na nossa vida, porque primeiro essa mentalidade, ela precisa estar inserida em mim. E depois, então, eu vou respondendo a ela. E tudo que você fizer, em termos doador, de entrega, deixe-te falar, é uma atitude de fé. Você tem que confiar na inspiração de Deus e sabendo que isso é o que Deus determinou que fosse. Muitas pessoas conversando sobre dízimos, ofertas, não, nós estamos na nova aliança, não precisa de dízimo, aquilo. Tudo que vier para você não dar, não vem de Deus. Tudo que vem como uma proposta da gente segurar, porque é bom para mim, isso aí não é de Deus. Claro que não é. E eu quero só te falar e terminar dizendo isso. Dízimo é muito antes da lei. É algo muito especial. Na verdade, dizimar para Deus é honrá-lo na soberania de quem ele é. Ele é o autor da vida, é ele quem faz o meu coração bater, é ele que é a fonte de tudo que eu sou, de vida, saúde, recurso, sustento, proteção. A gente honra a Deus através dos dízimos. É um coração que honra a Deus. Isso não é entendimento, isso é fé, isso é gratidão. Beleza? Show de bola. Um abraço.